O que é Movimento? É a rádio com a programação mais popular. Com as músicas mais top top. Que movimenta com todos que escutam. Deixando você conectado. Que fala todas as línguas pra todas as tribos. Que te acompanha até mesmo na hora do mate. Expressando as raízes da nossa terra. Movimento FM. Há 41 anos. Tudo que a gente faz, faz bem pra você. Movimento!